Lucas Aralujo Eu vou mostrar para você, vou te ensinar como é que faz É me ensina se durinha, você fica na frente e eu pego atrás Fiquei sabendo que ela é muito fogosa e que todos que já foi, não lhe satisfaz Então vou te pegar de todo jeito, esse é meu defeito e eu posso provar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Eu sou carinhoso e sem namorar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Que hoje o seu fogo eu vou apagar Vem em mim que eu apago o seu fogo Ela é muito fogosa toda hora que é de novo Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Ela é muito fogosa toda hora que é de novo Olha o seu foneiro, chama o seu foneiro E a galera vai dançando e vai bebendo aí, meu irmão Bora que é ao vivo E chama, e chama E só vê a poeira subindo aí, meu irmão Bora, senhora Eu vou mostrar pra você Vou lhe ensinar como é que faz É mexendo-se durinha, você fica na frente e eu fico atrás Fiquei sabendo que ela é muito fogosa E todos que já foi, não lhe satisfaz Então vou te pegar de todo jeito, esse é meu defeito e eu posso provar Ah, senhor Não toma cuidado pra não se apaixonar Eu sou carinhoso e sem namorar Mas toma cuidado pra não se apaixonar Que hoje o seu fogo eu vou apagar Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Ela é muito fogosa toda hora que é de novo Vem em mim Segura, segura, segura E a galera vai dançando e vai bebendo aí, ó Olha Vai balançar, senhor Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Vem em mim que eu apago o seu fogo Ela é muito fogosa toda hora que é de novo Segura, segura, segura Olha o balanço, olha o balanço, olha o balanço Pode dançar, mas me empurra não, meu irmão Bora, e bora Bora que é sucesso, a gente paga, meu irmão Chama Vem